Vamos fazer um arroz com frango? Em alguns lugares é galinhada, aqui a gente chama arroz com frango. Cortei três cenouras, cortei vagem, uma cabeça de cebola e três dentes de alho e temperinho verde. Duas xícaras de arroz já lavadinho, isso aí é a banana pra fritar, pra fazer uma farofinha, pra acompanhar esse arroz. Vamos lá refogar o frango. Corante, alho, óleo. Deixei fritar o alho, joguei o frango, deixa o frango já picadinho e temperado, viu gente? Já está temperado com alho e pimenta-do-reino. Isso é coxa e anticoxa. Sal a gosto. Dá uma apertada neles. A metade de uma cebola picadinha. E vamos jogar o arroz, pra dar uma apertada junto com o frango. Deixei uma água fervendo pra cobrir, joguei os legumes. Cobri com água já quente, pra dar o cozimento. Enquanto isso... Quando a gente frita a banana da terra passada no trigo, ela não gruda uma na outra. Fica ótimo pra fazer farofa. Quando você frita, quando você passa a banana da terra na farinha de trigo ou farinha de rosca, ela fica crocante, fica mais fácil, ela fica soltinha. Vamos fazer a farofa. Fretei o alho e uma cabeça de cebola. Olha aí a farofa já pronta. Coloquei carne também, viu gente? Ficou deliciosa. Enquanto isso, olha o nosso arrocinho pronto, todo colorido, delicioso. Olha o franguinho. Gente, faz aí, fica bom. Olha meu pratinho. Olha meu pratinho. Gente, esse aí é o inhame. Esse é uma rodelinha de inhame cozido.